A obra guardada há mais de 30 anos pela comunidade da Guarda Margem Esquerda foi inaugurada nesta noite em Tubarão. Pais, professores e alunos puderam ver de perto a nova sede do Centro de Educação Infantil Álvaro Brás Fernandes, antigo Cinderela. A nova unidade escolar conta com uma secretaria, sala dos professores, diretoria, pátio coberto, playground, refeitório, cozinha, área de serviços sanitários e salas de aula. O CI será o segundo maior do município e deve atender em média 120 crianças, 38 a mais do que os atendidos neste ano.